Oi, pessoal! Bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição da Joyce Moreno, clariana. Joyce nasceu no Rio em 1948. Cantora, compositora, jornalista, educadora. Foi quatro vezes indicada ao Grammy Latino como melhor cantora. E iniciou sua carreira em 64, tocando no conjunto de Pacífico Mascarenhas, Samba de Canção e Bossa Nova. E a carreira internacional se inicia na década de 70, quando ela substitui o toquinho na turnê internacional do Vinícius de Moraes. Essa música clariana fez parte do festival de MPB da Globo de 1979, quando ela então retoma a carreira brasileira. Ela foi feita para as duas filhas, Clara e Ana. E a Mariana já estava a caminho. Eu vou emendar com uma oração em forma de canção, que a gente cantava quando eu era pequena. Eu, a minha irmã e a minha mãe. Vamos? Um coração de mel, de mel, de mel, de sim e de não É feito um bichinho no sol da manhã No velo de lã, no ventre da mãe Bate um coração de clara, Ana, e quem mais chega Água, terra, fogo e ar Um coração de mel, de mel, de mel, de mel, de sim e de não É feito um bichinho no sol da manhã No velo de lã, no ventre da mãe Bate um coração de clara, Ana, e quem mais chega Água, terra, fogo e ar Criança feliz que vive a cantar Alegre em bala, eu sou infantil Ó meu bom Jesus, que a todos conduz Olhe as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Com um bando de andorinhas Vira o Jesus que dizia Vinde a mim as criancinhas Hoje no céu um aceno Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também Criança feliz que vive a cantar Alegre em bala, eu sou infantil Ó meu bom Jesus, que a todos conduz Olhe as crianças do nosso Brasil Ó meu bom Jesus, que a todos conduz Olhe as crianças do nosso planeta E onde quer que elas estejam As crianças possam ter direito A uma infância digna Com todos os recursos Eu sou Cissa Sensone E é uma alegria cantar aqui com vocês E quando for sair de casa Já sabe, se proteja, ok? E é uma alegria cantar aqui com vocês E é uma alegria cantar aqui com vocês E é uma alegria cantar aqui com vocês